Com o Super Minas Cap você colabora com a Santa Casa de Alpenas E concorre a Ford Ka, Chevrolet Onix e Ford Ranger São 3 super carrões por apenas 15 reais Tem 5 mil no primeiro prêmio Honda Start no segundo prêmio Tem Ford Ka no terceiro prêmio Chevrolet Onix no quarto prêmio E uma Ford Ranger no quinto prêmio E no Gira Minas são 30 prêmios de mil reais cada Super Minas Cap Realizando sonhos E no Gira Minas